Dada como Freguesia de São Francisco de Paula, em 1812, o município de Pelotas completou, no dia 7 de julho, 205 anos. Por ter sido a terra das principais charqueadas no século XVIII, a cidade teve papel importante na história gaúcha e até hoje preserva a arquitetura grandiosa daquele tempo. Conhecida como a capital nacional do doce, a cidade é lembrada pelos seus doces tradicionais de origem portuguesa, mas receitas de outras culturas também colaboram para esse legado da cidade. Pelotas. A arquitetura preservada no centro histórico revela seus anos de história. Cidade universitária, alunos de diversas partes do Brasil, a escolhem como lar. Berço de artistas consagrados como Simões Lopes Neto, é também palco de diversas expressões culturais. Mas é particularmente outro elemento de sua cultura que lhe garante reconhecimento internacional. Quindim, o Ninho, Bem Casado, daí tem outros vários, né? O Ninho, Bem Casado, Brigadeiro. Quindim, minha favorita é o Quindim. O Bem Casado, Olho de Sogra, o Quindim, o Pastel de Belém. Os doces tradicionais, em geral, são tidos aqueles de origem portuguesa, né? A base de ovos e açúcar. Aí a gente entra num outro aspecto, que é a questão dos doces certificados. Então, nós reunimos esses dois projetos, né? E da indicação de origem, indicação geográfica, né? Certificação de origem e inventário como patrimônio cultural. E tivemos, assim, 15 doces certificados com essa certificação de origem. E, dentre eles, estão a maioria desses de origem portuguesa, né? A base de açúcar e ovos. Então, é o Quindim, é o Bem Casado, é o Camaféu, amanteigado, broinha de coco, né? Uma série dessas ramificações, assim, com a introdução do coco, das nozes, né? Que são algumas peculiaridades mais regionais, né? Isso tem origem lá na época das charqueadas, né? Quando a cidade vivia ao redor da produção de charque. Os doces eram produzidos para a questão da sociabilidade. Então, eles eram servidos em momentos de recepção, de sarau, né? Com essa característica da origem portuguesa. Algumas introduções de outras etnias que nós temos na região, como a francesa, como a alemã. E a influência negra também. Isso foi, né? Para essa questão da sociabilidade. De ser servido, né? Como um grande agrado, né? Uma visita, uma pessoa importante que vai na casa, né? Daquele charqueador, daquela família tradicional. Com a decaída, né? Derrocada da questão das charqueadas. Isso foi visto como uma forma de produção de renda, né? Então, esses doces que eram produzidos apenas para a comensalidade, né? Como uma questão social. Passaram a ter um fundamento econômico também. Mas nem só os portugueses deixaram sua marca na culinária e na cultura pelotense. Pelotas também é referência dos chamados doces coloniais, feitos à base de frutas. E aqui na família Crochemort, que tem origens francesas e alemãs, a tradição deixa sua marca a gerações. Entre os doces produzidos na indústria familiar estão os cristalizados. Que, de acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, são receitas tradicionais de pelotas. Assim como os doces de proveniência portuguesa. A sua origem está ligada principalmente aos imigrantes que ocuparam a zona rural do município e começaram a usar calda de açúcar para conservar as frutas por mais tempo. Já que, em geral, elas têm estações específicas. Meu pai fazia doce e eu já sempre estava junto, né? Desde a gente pequeno já ia para o serviço, né? E aí já muita coisa fui aprendendo, né? O figo em calda mesmo, compota, chimia de pêssego. Isso tudo eu já aprendi lá com a minha avó. Tinha uns nove anos, por aí. Aí depois a gente casou e já começou a fazer compota também. Aí veio... Tinha o padre Capone. O padre veio e disse... Ah, vamos arrumar uma feira do produtor para o consumidor para sair mais barato para todos e vocês entram com os doces, com os pão, fazer essas coisas, né? E aí a gente continuou e fez e fez e fez. Trabalhava, trabalhava, que nem sei. E chovia, às vezes, lá, enchia aquela rua d'água. E aí foi indo. Mas deu, deu. Agora ficou. Ficou. Está muito bem. Os guris já se viram. O Ricardo já trabalha ali. E as gurias já estão pegando. Assim que foi a vida. Mas foi bom. Foi bom. Além de serem um símbolo da cultura pelotense e representarem a vida de superação da dona Vilma, os doces coloniais crochê-mor são também uma história de sucessão familiar na produção rural. A empresa já vem de sucessão de pai para filho e a parte de comercialização dos produtos ela se deu em maior número na década de 80, 82, que aí veio eu e meu irmão para ajudar o pai nos negócios. Então a gente ampliou os negócios sentindo necessidade e começou a explorar pelotas com mais ênfase. E aí começamos através da Emater outros pontos, feiras do litoral, aí abriu as feiras do litoral norte, Laranjal e a cidade do Rio Grande também. As partes também, além de todo outro ramo de doce, o doce colonial, ele é muito importante para a cidade porque ele agrega um valor mais da colônia, coisas naturais. Isso aí está muito difícil hoje em dia a gente encontrar. Então a nossa marca, a partir de todo esse tempo, ela se mantém com esse mesmo enfoque, o produto natural e bem tradicional, tradicional da nossa colônia. Sempre construímos isso, sempre fomos inseridos dentro disso. Eu acho muito interessante como a empresa sempre construída na família, é muito importante para mim continuar essa tradição para não ter uma ruptura. Ainda mais se já foi um doce que foi aceito, teve várias aceitações em pelotas, em outras regiões. Estamos vendendo para Paraná, Porto Alegre, várias regiões do Brasil. Então, a princípio, eu acredito que seja isso. É importante porque você cria um laço, cria uma história. E é uma história bonita. Já faz mais ou menos desde 1940 que se faz doce. Já se faz comportas, já se faz as chimias, se trabalha nas feiras. O doce esse mesmo, colonial, vou puxar um pouco para o meu lado, brincar um pouco, mas é um dos primeiros doces que veio para Pelotas. Aqui ficou muito popular o doce português, o doce de confeitaria, mas se você pegar mais historicamente, você vai ver que ele vem mais das regiões do Porto, tipo o Rio Grande. Então, o principal foi esses doces, os pêssegos, as chimias. Isso até pela colonização de Pelotas. Se você pegar, grande parte deles vai ser alemães, imigrantes. Tem essa tendência de fazer esse tipo de doce, não os doces realmente portugueses. E outra coisa, Pelotas é uma das maiores produtoras de pêssego em calda da região. Da região não, do Brasil, né? Por exemplo, 95% de todo o pêssego enlatado do Brasil, fabricado no Brasil, é da região de Pelotas. A região de Pelotas tem quase todos os pomares e algumas coisas nas voltas delas, como Canguçu, Morredondas, todas as cidades têm alguma coisa. Mas o que se concentra mesmo é Pelotas. Então, eu acho que esses doces coloniais têm mais a cara de Pelotas do que propriamente os portugueses, mas não têm tanta visibilidade. Como acontece. A Fena Doce, ultimamente, já se teve algumas coisas, algumas discussões para ver se melhorava um pouco, tinha mais uma abertura, mas é que já se tornou tradicional o doce português. Então, tem uma certa dificuldade. Mas a gente está tentando, todo mundo trabalhando. Minhas primas vieram aqui, todo mundo quer mudar essa ideia, quer transformar todos os doces coloniais, as chimias, os pêssegos, numa coisa mais de Pelotas. Ela ser realmente uma cidade do doce mesmo, de todos, não só dos portugueses.